O povo quer mais uma vez Zé, Lula e Ney O povo quer o trio da vitória O trio que faz, o trio que fez O povo quer mais uma vez Zé, Lula e Ney O povo quer o trio da vitória O trio que faz, o trio que fez Ney é mais trabalho É mandato popular Ney traz benefício Onde ele chegar E a Paraíba já conhece e aprovou Diz aí, diz aí 151 é o senador trabalhador O povo quer mais uma vez Zé, Lula e Ney O povo quer o trio da vitória O trio que faz, o trio que fez O povo quer mais uma vez Zé, Lula e Ney O povo quer o trio da vitória O trio que faz, o trio que fez